Olá, eu sou a Gabriela da Cunha e esse é o Minuto Futura. Quem gosta de inovar e pretende abrir o próprio negócio algum dia, precisa ficar atento a esta dica. O programa Bolsa Comunidade Empreendedora da Casa Firjan está com as inscrições abertas até esta sexta-feira, dia 31 de maio. A iniciativa oferece 100 vagas para candidatos de baixa renda que desejem estudar temas como design thinking e fabricação digital, além de desenvolver a própria criatividade. Para participar da seleção, os interessados têm que gravar um vídeo de até dois minutos, no formato do YouTube, se apresentando e respondendo a algumas perguntas que estão no site do programa. É preciso também ter no mínimo 14 anos para concorrer a uma vaga. Inaugurada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, no ano passado, a Casa Firjan é um espaço dedicado ao empreendedorismo, com palestras, oficinas e laboratórios de inovação. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima!